Ero começando, dando uma boa noite pra vocês Falando, hoje do CETA News, um programa legal Há muito tempo eles estão aqui, fazendo as alegrias Para o povo se divertir CETA News, CETA News CETA News, CETA News, CETA News Vocês são demais CETA News, CETA News CETA News, CETA News, CETA News Vocês são demais CETA News, CETA News, CETA News Bom dia pessoal, CETA começou Olha aí a galera, podem ver aí Ginástica de domingo aqui com o nosso professor Iglesias E aqui tem pessoas de todas as idades, como vocês podem ver aí Estão relaxando agora Grava ali Inspirar pelo nariz, né professor? É isso aí É isso aí, então vamos lá, vamos lá, vamos lá galera CETA News gravando aqui esse pessoal agora Vamos lá gente A professora chegou também A professora chegou também Essa é Vamos lá, vamos lá Vamos achando, machando, ok? Machando E vou machar também Grava aí A roupa já até rasgou aqui Olha só, a família pastoral aqui também no aquecimento É uma inspiração, não é isso meu pastor? Com certeza Levanta o joelho É saúde Vamos lá, vamos lá Olha aqui irmãos de todas as idades A questão, irmão, o que você acha de que é difícil? Ótimo Isso aqui ajuda muito, né gente? Na saúde Na saúde Exatamente Melhora as articulações Com certeza O fôlego Vai ser muito bom Exatamente Pô, não para não irmão, arrocha aí Não para, hein? Olha aí Tirou até o chinelo aqui, ó Tirou até o chinelo Mesmo não Mesmo não Mesmo não Gente, como vocês podem ver Os homens estão dominando aqui As mulheres Mulheres, cadê vocês? Cadê vocês, mulheres? Gente, por favor Olha aí os meninos aí, ó Gente, por favor Gente, por favor Gente, por favor Mas eu acho que vocês... Isso aqui tá errado, não tá não? Eu acho que tá errado Eu acho Fala aí, menino De dor, fala aí É o meu não É o meu não É o meu não É o meu não Olha aí o Armino por aqui também Grava aí Olha só Olha só Olha aí Vamos lá, como é? Vamos lá, meu prefeito Gente, vem lá Meu prefeito aqui também, ó Tamo devagar Olha, é o seguinte, rapaz Câmbio e desligo Agora, o circuito Nós vamos dividir em grupos de línguas Então é esse grupo aqui É a terceira Cacá Desce mais aqui Esse grupo Faz um vídeo na prânia Agora me diga O que você tá achando Desses exercícios? Ótimo Ótimo mesmo Qual é a parte que você vai trabalhar mais? É praços? É pernas? É tudo? É tudo? Pronto Pra manter a saúde Eu não posso mais comprar Eu não posso mais passar Naquele supermercado Olha, cadê você que tá aqui Vai lá É só no cascavel Balançar, balançar Mas não cair Até os idosos também Estão fazendo E você não tá fazendo Tá aí Só comendo E mexendo no celular Não dá não, meu amigo Rapaz, o moreno Tá ignorando, cara Que isso, moreno Você não é assim Tem a cama morena Não, meu amigo Não dá Agora a gente tá gravando O momento Pessoal Pra fazer os bolitos de levas A vontade de reagir Mas de chorar é maior Esse daqui Esse outro grupo aqui, gente Nós vamos fazer Espera aí, Maurício Levantamento Levantamento Não, não dá Não dá Sobe 10, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8 Mais na duende Mais na duende 5, 7, 8, 7, 8, 9, 10 Esse cara é muito diferente Muito diferente Não é toda hora que surge um Haaland no futebol Quem não pode ir lá, vai tomar o beijo Ai, os vezes quer pegar um nozão, você é louco, é? Vá se levar do vejo, isso vai pro franjo É o trelisto, não, você Eu não aceito, eu não aceito Eu vou com ele, eu vou Eu quero ser enterrado junto Me prendam, me amarrem a ele Me botem nesse caixão, Toquinha Fala aí pra gente O exercício difícil, ele ajuda muito A você ter que fortalecer o culto, ter mais resistência A circulação do sangue melhora, além de perder gordura e ficar em forma, né gente? A resistência é tudo, é vida É vida, exatamente Então fazendo exercício todo dia É essencial, é essencial Súper essencial Pelo menos, com o mínimo, três vezes na semana, três diminutos É necessário, viu gente? O povo me deu da saudade E vamos lá, isso para não A vida pessoal, é isso aí